E a gente está aqui com o Sérgio, sempre mostrando uma novidade diferente, dessa vez é esse carro super estilizado, é um Hot Road. Sérgio, explica para a gente o trabalho que você está realizando nesse carro. É, esse é um Hot Road hoje em dia, aqui, as empresas daqui do Brasil, como as de fora, é ser fabricado no Brasil. É um carro que tem um estilo próprio, que o cara tem umas ideias e cria um negócio e fabrica o carro. Então, a empresa que fabrica esse carro fabricou e resolveu montar esse estilo, montou um motor Ford 4.0 V6 da Ranger, biturbo. Inicialmente, esse carro veio para cá, porque eles montaram um sistema de injeção eletrônica programável, porque esse motor da Ranger já é injetado, e não dava para usar o modo original, enfim. E eles não estavam conseguindo andar com o carro, porque eles criam as ideias, às vezes não conseguem, vão em prática fazer o carro. O carro está bonito, mas andando não estava. Exatamente. E aí, eu consegui calibrar a injeção mais ou menos como ele queria, e andou com o carro um pouco mais de um mês depois de calibrado, e esse motor quebrou, começou a fazer barulho. E aí, a gente veio a saber que quando montaram, fizeram uma besteira, compraram um motor no desmanche, e não revisaram. Do jeito que ele estava, puseram dentro do carro, deu partida, funcionou e andou assim. E a hora que pôs a pressão do turbo, começou a ficar complicado, e o motor quebrou. Então, o carro voltou, agora é o carro inteiro, porque eu só tinha mexido na eletrônica. Então, eu abri o motor do carro, já fizemos, foi retificado, e agora colocamos o pistão forjado, para suportar mais um pouco de potência. Não vai pôr muita potência no carro, é mais para ter um estilo, esse negócio de ter duas turbinas e tal, mostrar essa agressividade. Mas não é para pôr potência demais, porque o dono do carro quer andar um pouco por carro, e um carro como esse, com muita potência, fica difícil de guiar. É um carro que não é feito para andar em alta velocidade. Por causa do estilo, mais antigo. É, exato. Então, a gente vai colocar aqui em torno dos 300 cavalos de potência, que já é bastante. E ele ainda tem nitro, e vamos colocar entre 60, 50 e 60 cavalos de nitro, para ele acionar o nitro quando quiser. Então, agora que foi refeito o motor inteiro, eu estou fazendo uma nova calibração da injeção, e vamos completar ele no dinamômetro de rolo, que essa semana ele está indo lá, e vocês vão ver o carro já amarrado, e vão ver a potência que ele vai dar, bem reguladinho. Tá certo, vamos acompanhar aí a potência desse carro, e parabéns, Sérgio, pelo seu trabalho. Obrigado. E você continua com o 100% motor. E aí E aí E aí E aí Amém.